As novinha safadinha vão descendo até embal As novinha safadinha vão descendo até embal Vai maceta, vai maceta, vai maceta Minha maceta, vai maceta, vai maceta Se eu te botar faz barulho Se eu caducar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu empurrar faz barulho Eu sento meme, eu gosto muito de fuder Com vagabundo que me dá pirar Que me dá pirar, que rala, bota forte, empurra tudo Eu sento, eu sento, eu sento muito Bota, 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 bota forte, empurra tudo Se eu te botar faz barulho Se eu caducar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu empurrar faz barulho Tá empinando a porrada xerega Que tá no bolso de gênero no escuro Tá empinando a porrada xerega Que é bem do caro Nós dois passa de F8, cê tá No pescoço, cordão Na iqueira de mil Elas falam, esse é ela Eu sento meme, eu gosto muito de fuder com vagabundo Que me dá pirar, que rala, bota forte, empurra tudo Que me dá pirar, que rala, bota forte, empurra tudo Eu sento, eu sento, eu sento muito Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento muito Bota, 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 bota forte, empurra tudo Bota, 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 bota forte, empurra tudo Bota, 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 bota forte, empurra tudo Ela quer sentar no colo do pai, do boco pai, é malvadão Quer sentar no colo do pai, do boco pai, é malvadão Nós é malvadão mesmo, nós é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo um bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota onde te pega de quatro, pega de quatro, pega de quatro Bota, 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 bota onde te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo, tá ligado? Onde te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Bota, 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 bota Obrigado.